2 Samuel capítulo 8 As vitórias militares de Davi Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Davi tomou Meteghama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os fez deitar no chão e os mediu com uma corda. Matou dois terços deles e um terço deixou vivo. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá, quando Adadezer retomaria o domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou mil e setecentos cavaleiros e vinte mil homens de infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos para aparelhar sem carros. Quando os sírios de Damasco vieram socorrer Adadezer, rei de Zobá, Davi matou vinte e dois mil deles. Então Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Radadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Radadezer. Quando Thói, rei de Ramate, ouviu que Davi havia arrasado todo o exército de Radadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e felicitá-lo por ter lutado contra Radadezer e tê-lo derrotado. Pois Radadezer guerreava sempre contra Thói. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que havia vencido, da Síria, de Moab, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos Despojos, de Radadezer, filho de Rehob, rei de Zobá. Assim, Davi se tornou famoso. Quando voltou, matou 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Depois disso, estabeleceu guarnições em Edom. Espalhou-as por todo o território de Edom. E todos os Edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Davi reinou sobre todo o Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitub, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias, era escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram ministros de Estado. Segundo Samuel, capítulo 9 A bondade de Davi para com Mephibossete Então Davi perguntou Ainda resta alguém da família de Saúl para quem eu possa fazer o bem, por amor de Jônatas? Havia um servo da família de Saúl, chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou Tu és Ziba? Ele respondeu Teu servo O rei prosseguiu Não existe alguém da família de Saúl para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou Onde ele está? Ziba respondeu ao rei Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mephibossete, filho de Jônatas, filho de Saúl, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou Mephibossete? Ele respondeu Aqui está teu servo Então Davi lhe disse Não temas Porque certamente serei bondoso para contigo Por amor de Jônatas, teu pai E te restituirei Todas as terras de Saúl, teu pai E tu sempre comerás a minha mesa Então Mephibossete lhe fez reverência E disse Quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saúl, e lhe disse Dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saúl e a toda sua família Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos E colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer Mas Mephibossete, filho de teu senhor, comerás sempre a minha mesa Ziba tinha quinze filhos e vinte servos Ziba respondeu ao rei Tudo quanto o rei Meu senhor mandar o seu servo fazer Lhe será feito O rei disse E Mephibossete comerá a minha mesa Como um dos filhos do rei Mephibossete tinha um filho pequeno Chamado Mica E todos quantos moravam na casa de Ziba Eram servos de Mephibossete Mephibossete passou a morar em Jerusalém Por isso sempre comia a mesa do rei Ele era aleijado de ambos os pés Segundo Samuel, capítulo 10 Davi derrota os Amonitas e os Sírios Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas morreu E seu filho, Hanum, reinou em seu lugar Então Davi disse Serei bondoso com Hanum, filho de Naás Como seu pai foi bondoso comigo Davi enviou seus servos para consolá-lo Por causa de seu pai E os servos de Davi foram à terra dos Amonitas Então os príncipes dos Amonitas disseram A seu senhor Hanum Pensas que Davi te enviou consoladores em honra de teu pai? Na verdade, ele enviou seus servos para reconhecerem e espiarem esta cidade Afim de destruí-la Então Hanum tomou os servos de Davi Rapou-lhes metade da barba Cortou-lhes metade das vestes até as nádegas E os mandou embora Quando Davi soube Enviou mensageiros ao encontro deles Porque aqueles homens haviam sido muito humilhados Ele mandou dizer-lhes Ficai em Jericó Até que vossa barba cresça E então voltai Vendo que haviam provocado ódio em Davi Os Amonitas mandaram contratar Vinte mil homens De infantaria dos sírios De Bete, Reob E dos sírios de Zobá Mil homens do rei de Maracá E doze mil dos homens de Tobi Ouvindo isto Davi enviou Joabe E todo o exército dos guerreiros contra eles Os Amonitas saíram e se posicionaram para a batalha A entrada da porta Mas os sírios de Zobá E de Reob E os homens de Tobi E de Maracá Estavam sós Em campo aberto Quando Joabe Viu que estava cercado pela frente E por trás Escolheu alguns dos melhores homens Do exército de Israel E os alinhou contra os sírios E entregou o restante das tropas A seu irmão Abissai Para que as alinhasse contra os Amonitas E disse-lhe Se os sírios forem mais fortes do que eu Tu virás me socorrer E se os Amonitas Forem mais fortes do que tu Eu irei te socorrer Tem bom ânimo E sejamos corajosos Pelo nosso povo E pelas cidades do nosso Deus E faça ao Senhor O que bem lhe parecer Então Joabe E o povo que estava com ele Travaram a batalha contra os sírios E estes fugiram dele Quando os Amonitas viram Que os sírios Estavam fugindo Eles também fugiram De Abissai E entraram na cidade Então Joabe Voltou da batalha Contra os Amonitas E foi para Jerusalém Vendo que haviam sido Derrotados por Israel Os sírios Trataram de refazer-se Radadezer Mandou chamar os sírios Que estavam do outro lado do rio Eles vieram A Relan Sobre a liderança De Sobaque Comandante do exército De Radadezer Quando foi informado disso Davi ajuntou todo Israel E passando o Jordão Foi a Relan E os sírios Se posicionaram Para a batalha Contra Davi E lutaram Contra ele Porém Os sírios Fugiram de Israel E Davi Matou 700 chefes De carros De guerra E 40 mil homens De cavalarias E feriu A Sobaque General do exército De modo Que ele morreu ali Quando todos Os reis Servos De Radadezer Viram Viram Que haviam sido Derrotados Por Israel Fizeram paz Com Israel E se Submeteram a ele E os sírios Não ousaram mais Socorrer Aos Amonitas Segundo Samuel Capítulo 11 O adutério de Davi E a morte De Urias Na época Da primavera No tempo Em que os reis Saem à guerra Davi enviou Joabe E com ele Os seus servos E todo Israel E eles Destruíram Os Amonitas E sitiaram Rabá Mas Davi Ficou em Jerusalém Numa tarde Davi Se levantou Da sua cama E foi passear No terraço Do palácio real Do terraço Ele viu Uma mulher Que tomava banho Ela era Muito bonita Davi Perguntou Quem era Aquela mulher Disseram-lhe Ela é Batseba Filha de Elian Mulher de Urias O Eteu Então Davi Mandou buscá-la E ela foi Até ele E ele Se deitou Com ela Pois já havia Se purificado De sua menstruação Depois Ela voltou Para sua casa A mulher Engravidou E mandou dizer A Davi Estou grávida Então Davi Mandou dizer A Joabe Traze-me Urias O Eteu E Joabe O enviou A Davi Urias Veio a Davi Este Lhe perguntou Como estavam Joabe E o exército E como ia A guerra Depois Davi Disse A Urias Vai para tua Casa E procura Descansar E assim que Urias Saiu do Palácio Real Foi lhe Mandado Um presente Do rei Mas Urias Dormiu A porta Do palácio Real Com todos Os servos Do seu senhor E não foi Para casa Então Então contaram A Davi Urias Não foi Para casa E Davi Perguntou A Urias Não chegaste De uma viagem Por que Não foste Para casa Urias Respondeu A Davi A arca As tropas De Israel E de Judá Estão Em tendas Joabe Meu senhor E os servos De meu senhor Estão Acampados Ao relento Como eu Iria Para casa Comer E beber E me Deitar Com minha Mulher Por tua Vida E por tua Honra Não farei Isso Então Davi Disse A Urias Fica Ainda Hoje Aqui E amanhã Te despedirei Assim Urias Ficou Em Jerusalém Aquele dia E o seguinte Davi O convidou A comer E a beber Com ele E o Embebedou E a tarde Urias Saiu E foi Deitar-se Na sua Maca Onde Estavam Os servos De seu senhor Mas não Foi para Sua casa Pela manhã Davi Escreveu Uma carta A Joabe E a enviou Por intermédio De Urias Na carta Ele escreveu Posicionai Urias Na linha De frente Onde a batalha For mais Feroz E deixai-o Sozinho Para que seja Ferido E morra Enquanto Sitiava A cidade Joabe Posicionou Urias No lugar Onde sabia Que havia Guerreiros Violentos Quando os Homens Da cidade Saíram E lutaram Contra Joabe Caíram Alguns Do povo Isto é Dos servos De Davi E morreu Também Urias O Eteu Então Joabe Mandou Dizer A Davi Tudo O que Acontecera Na batalha E deu Ordem Ao mensageiro Quando tiveres Acabado De contar Ao rei Tudo O que Aconteceu Nesta Batalha Caso O rei Fique Furioso E te Diga Por que Chegastes Tão Perto Da cidade Para Atacá-la Não Sabiês Que eles Atirariam Do muro Quem matou Abimeleque Filho De Jerubesete Não Foi uma Mulher Que jogou Sobre ele Do alto Do muro A pedra Superior Do moinho De modo Que morreu Em Tebés Por que Chegastes Tão Perto Do muro Então Responderás Também Morreu Teus Servo Urias O Eteu O mensageiro Partiu E assim Que chegou Contou A Davi Tudo O que Joabe Lhe Ordenara O mensageiro Disse A Davi Os homens Ganharam Uma vantagem Sobre nós E saíram Contra nós Ao campo Mas nós Os repelimos Até a entrada Da porta Então Os flecheiros Atiraram Contra Os teus Servos Do alto Do muro E morreram Alguns Servos Do rei E também Morreu Teus Servos Urias O Eteu Davi Disse ao mensageiro Assim dirás A Joabe Não te preocupes Com isso Pois a espada Tanto devora Este Como aquele Continua o ataque A cidade Até derrotá-la Encoraja-o Assim Quando a mulher De Urias Soube Que seu marido Fora morto Chorou por ele Passado o tempo Do luto Davi Mandou Que a trouxessem Para o palácio E ela Tornou-se Sua mulher E lhe deu Um filho Mas isso Que Davi Fez Desagradou Ao senhor Tornou-se 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 Tornou-se